E aí rapaziada, mais um vídeo pro canal E hoje eu tô trazendo aqui galera O gravador aqui galera Que eu gravo aí que muita pessoa aí Os caras vêm aí perguntar aí qual gravador eu gravo galera Vou tá deixando o link aí na descrição aí desse gravador aí galera Vem trazer aqui, eu tô gravando aqui com ele aí Por isso que eu não aperto senão a gravação para aí galera Então eu não vou tá abrindo aí pra mostrar a configuração dele Mas a configuração dele vai do seu acordo Como você quiser galera Entendeu? Só você configurar aí, é rapidão E é isso aí galera Só vim mostrar o gravador aí Deixar aí na descrição, beleza? Então é isso, se gostou Deixa aquele like, se inscreva no canal Compartilha aí com os amigos aí E falou Fui Fui Fui